Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luna e bem-vindos ao canal e hoje voltamos, na verdade vamos começar, com uma sériezinha nova chamada The Evil Within 2. E eu não sei porque tá continuando. Eu não joguei o 1 no canal, e nem na vida, mas... Ah é, eu comecei isso aí, ok. É... Enfim, eu não joguei o 1, mas eu assisti no canal do Alan, então eu sei como é que é já. E... Vamos. Eu espero que vocês gostem. Casa tomada por chamas, incêndio, trágico, mato, criança e babá. Fala sobre isso no primeiro jogo. Gente, eu tô soltando o cabelo, eu tô com inveja do meu cachorro. Não fui testar, eu abri o jogo, na verdade, eu lembrei o que aconteceu. Eu abri o jogo pra ver se tava tudo certinho, se não tava travando, se tava dublado. Ah, tudo tranquilo, né? Daí eu saí. Capítulo 1, nas chamas. Não, isso não tá acontecendo. Tá acontecendo, Sebastião. Ok, sou eu. Nossa, eu moro na onde? No Limbo? Sebastião, não corre aqui. Lily! Tava jogando com o The Conjuring House, mas... Aí bateu muito cagaço, daí eu resolvi vir pra esse. Porque eu não sei, eu não tenho que estar afim de passar tanto medo hoje. Por mais que eu esteja jogando outro jogo de terror. Mas... Falando desse, eu sei que eu tenho uma arma pra me defender. Lily, tô aqui! Cadê você? Meu Deus, ela tá lá em cima. Vamos, Sebastião. Ai, Sebastião. Não é pra ir, Sebastião. 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 Corre, Sebastião. Vai, Sebastião. Ah, Lily! Não era lá em cima? Como isso aconteceu? Então, né, amigo? Lily? Vai, socorro! Lily? Eu tô indo, Lily! Aguenta firme! Lily, pera que seu pé não quer subir escada. Pronto. Ele não quer correr também. Lily? Tô aqui, Lily! Tô aqui! É pra cá? É pra lá? Lily, eu perdi o caminho do seu quarto e eu esqueci onde é. Control. Ok, tava apertando o C. Ai, desculpa, Sebastião. Ah, tá. Tô apertando de novo pra levantar. Tô apertando o C de novo. É aqui? Esse é o meu quarto, aparentemente. Lily, é... Se você... É... Filha... Olha... Eu não quero dar spoiler pra vocês. É... Eu não vou fazer o primeiro aqui no canal. Porque... Eu tava com vontade de jogar o segundo e eu já sei o que é. Primeiro, então. Onde você tá? Eu tô aqui. O pai tá aqui. Eu vou... Você não tava aqui por mim, pai. Ixi. Que bonitinha. Eu assisti no canal do... Alan. Você não me salvou. O primeiro jogo. Se vocês quiserem... Olha o Mib. Olha o Mib de preto. E aí, se vocês quiserem assistir lá também. É bem antigo no canal dele. Mas... A série completa tá lá. E... É isso mesmo. Ah. É a voz da Lara. Ah, não. Agora vai ficar mais na Lara. Contra você tem três anos. E pensou que me encontraria no fundo de uma garrafa vazia? É isso? E por que é que você tá aqui agora, droga? Você não me encontrou porque eles não queriam. Acalme-se, Sebastian. Você sabia muito bem o que ia acontecer naquele hospital, não sabia? O que aconteceu no Beacon é passado. Tem que esquecer isso. Você tá parecendo aquele psicólogo que o departamento me empurrou com ela abaixo. Mas ele não tinha respostas. Nossa, o jogo tá bem mais bonito. Você vai me falar... Sobre a Móbios. A tela é lilás. Olha os homens de preto. Tô aqui por causa disso. Onde conseguiu isso? Tá pra ela. A Lily ainda está viva. A Lily tá morta! Eu li o relatório policial. Eu fui no funeral dela! Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras pra mentir pra você? A Lily tá viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira as suas mãos de mim! Fia da mãe! Ela escrava que viesse voluntariamente a Sebastia. Posso ir mais a Lara? Eu vou pra essa merda. Precisamos de você. A Lily precisa. A Lily precisa. Mas estamos bem. Sebastia? Bem mal. Está acordado. Bom. É. Ótimo. Onde a gente tá? Está em uma de nossas instalações. Então essa é a grande móvel, vem. Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado pra ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda tá intacto. Chega de palhaçada. Cadê a Lily? Paciência. As suas respostas estão bem aqui. O incidente no hospital psiquiátrico, Beacon, foi um contratempo lamentável. Ainda falando. Mas usamos o conhecimento obtido para construir um sistema externo novo e bastante melhorado. Que isso? E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine. Milhões de mentes conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todas. Essa máquina, esse milagre, permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades. A mente de uma criança inocente. Podes. Sua filha é bastante especial. A candidata a núcleo mais estável que já testamos. Graças a ela, o novo Stan tem sido um sucesso espetacular. Até recentemente. Pouco mais de uma semana atrás, a Lily desapareceu. Simplesmente parou de enviar sinais. E o ambiente STEM começou a entrar em colapso. Achamos que era só uma falha técnica, fácil de arrumar. Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá. Mas perdemos contato com eles. E o STEM travou. Pense nisso, Sr. Castelhanos. Estou oferecendo uma oportunidade a você. Filha da mãe. Não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela. Algo que você pensava ter fracassado em fazer. Você pode salvá-la. Nossa, eu quero matar esse cara. Ou deixá-la morrer. Como é que eu faço? A escolha é sua. Boa sorte, Sebastian. E por favor, tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro. Sei que não confia em nós. Mas temos os mesmos objetivos que você. Tá tudo bem, não precisa. Eu tô muito bem sozinho. Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily. Para nós começarmos o processo de extração. Vou estar aqui se precisar. Também tá com olho roxo? Não, não era castanho? Pera. E outra pessoa vai estar lá dentro, caso precise. Ah, tá. Está pronto? O Paco xixou, hein? Cuidado lá dentro, Sebastian. Contamos com você. Entrada no stem em 3, 2, 1. Não, não é? Não, não é? Ah! Eita! 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 Sou eu? Sou. Caraca. Sou eu? Eu não sei. Eu só mexo a câmera, eu acho. É a louca, castellanos. Agora sou eu. Isso é... Onde é que eu tô? Consome estamina, ok? Ela tá rindo ou tá chorando? Acho que agora ela tá chorando. Nossa, que... Que povo filho da mãe, né? Pegaram a filha dele. Nossa menininha se foi. Não? Nunca vou aceitar isso. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Eita. Que porra de lugar é esse aqui? Detetive, temos uma ocorrência. Todas as unidades 1199 Ah, é do primeiro jogo, ó. A bexiga. Tá bexiga. Uhum 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 Mas eu só tô aqui pra achar a Lily Tem mais informações aí, é bom conferir antes de ir Tá Ok A Lily, sua equipe e agora eu Estamos todos presos dentro do externo Não entendo porque simplesmente não tira eles das cápsulas e a porta todos Não funciona assim Sem um núcleo estamos totalmente trancados fora do sistema E o Kiko? Forçar a remoção de qualquer pessoa do externo da altura a mataria E deixaria a consciência dela presa dentro Miles William Eu tô ouvindo um gato Procure membros da equipe em busca da Mobius A Lily fez esse desenho de mim Oh Pegou fogo, como todo o resto dentro da casa Triste Minha primeira condecoração Parece ter sido em outra vida Talvez porque tenha sido Acho que faz sentido, hein, amigo? Vamos explorar Ah Aí eu fico apertando o mouse pensando que é pra abrir as coisas Ah Um gato Eu não me lembro de ter um gato Por isso que eu tava ouvindo Fofo Um projetor de slides De onde minha memória desenterrou isso? Ensino fundamental? Relíquia da época anterior aos telefones com câmera Eles são encontrados em porões de idosos e vendas de garagem Podem ser vistos, usados, protegidos Ok, querido Entendi, tá bom? Ai Ai, espelho Calma, não quero ir pra lá, hein Eu quero ver o que tem aí Vai dar pra fazer carinho no gatinho? Calma Calma, gatinho Calma Quero explorar Vai que tem mais alguma coisa aqui Ai, eu tô presa Faz carinho no gatinho Faz Ah, não dá Oh Triste Nossa Nossa Só duas pessoas Só duas pessoas que me trouxeram a esse mundo É, não, mosquitos Você colocar o gel verde Poderá usá-lo para melhorar a habilidade Valeu, gatinho Obrigado, gatinho O que temos aqui? Terminais para salvar podem ser usados para salvar seu progresso a qualquer momento Eles podem ser encontrados em refúgios e na sala de sebácio Vamos dar aquela salvadinha básica Ai Ok Agora só falta ele no espelho Ai, ai, ai Travamos não de novo Pro espelho Tem a enfermeira louca? Eu que tinha uma enfermeira louca Sebastiã entra no Stain Kidman disse que encontrar os membros se busca perdida pode ser útil Sebastiã entra no Stain ali Oh, filha Esposa Ah, não Que fofinha A cabeça do boneco rascou Tá tudo bem A mamãe conserta pra você Ela conserta qualquer coisa Que medo, sorriso, criança Ei Sebastião O que foi? Você está bem? Eu tenho uma família maravilhosa Ele está mais novo Uma esposa incrivelmente inteligente e linda Por que eu não estaria bem? Hum? Vem cá, Mayra Você anda trabalhando demais Está começando a delirar Tenho certeza de que não está ficando doente É, dá tanta bosta Esse é o lugar certo? Amiga, eu estou num breu Eu não sei Ok Ok Ok, estamina Mas o que? Que lugar estranho Nossa, eu tenho pouca estamina Que horrível Sebastiã Devagar, devagar, devagar Corre Devagar, devagar, devagar Ah É um espelho Vai lá em outro lugar, não vai? Esse jogo é meio doido Caso vocês não tenham visto nada sobre O antigo Ou Eu não sei Mas ele é meio confuso e louco Mas é legal Mas é, vai dar bom Vai dar bom Não, é pra ler Que estranho você acender a lanterna no V Nossa, que quadros bizarros Que porra é essa? Caraca É o William? Baker Baker Mano Que horrível Eu entrei Eu saí Eu entrei Eu saí Gente, olha Que nojo Seu negócio Ai Já começa sim E agora? O que é isso? Cavalo, né? Ah Jaguarzinho Pera pra cá Eu não sei Se eu tô com medo Eu tô Nossa, que eu tô maleta Opa O que que é isso? Ah Ok Empurra Castelhanos Ei Até de frente Vai amigo, vai Era pra cá mesmo que era pra ir? Eu não sei Deixa eu explorar outra entrada Os videozinhos desse jogo Talvez se que Olha lá Achamos coisas Foto de William Baker O líder da equipe de busca Ele estava congelado no tempo Quando eu encontrei Isso deve ter sido tirado pela câmera Bem ao lado dele Mas Como é possível? Ok Aqui dá zoom Aqui vira foto Ok O que eu ia falar? Ah é Os videos desse jogo Talvez se querem um pouco Compridos Porque Ah Fechou outra Ah Porque Eu sei que eu vou É É isso aí, gente Aqui Dava no mesmo lugar Então Vamos prosseguir Nossa, Sebastian Você é fumante? Meu Deus, cara E esse fôlego Que não tem Vai dar merda, não é? Vai dar muito merda Aonde eu tô? Ai Olha aqui, né? Ai, desculpa, Sebastião Você ouviu um telefone? Sebastião Onde é o telefone? Ah, ok Alô? Alô? Merda Mas quem era? Uai? Ah Alguma coisa aqui Eu sei que esse jogo Ele é um pouco Um meio mundo aberto Ele é um mundo meio aberto Meio fechado Meio aberto E dá pra gente explorar Bastante coisa Então Vocês sabem como é que eu sou Com jogos de mundo aberto Né, gente? Eu não me controlo Ah, mais uma foto Eu acho Carta extravagante Para Candidato SV Parabéns Buscador da Verdade Agradecemos Por realizar O nosso teste De acuidade espiritual Estamos satisfeitos Em dar as boas-vindas A você No próximo nível De conhecimento Por favor Vá até o centro EMU Mais próximo Com essa carta Para ser promovido De candidato Probatório A posição De discípulo De EMU Essa carta Garante Que você A você Uma posição Exaltada Na cerimônia De purificação Escrito no verso Do envelope Mentira Tudo mentira Ah, tá Tá escrito no verso Do envelope Mentira Tudo mentira Aqui, ó Lais Ó o Lais Ó aqui Ó aqui Agora entendi Tinha bugado um pouco Talvez O que que falou Pra me agachar? Tá louco, jogo? Respeito Ah, tá Tudo bem Desculpa, jogo Eu que te Opa, jogo Desculpa Opa Socorro Me ajude Abre, abre Que isso? Droga Senhora O que tá acontecendo aqui? Senhora 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 Castelhanos Abre esse negócio Ele não quer Ele não quer Eu não abro Eu não abro nada Eu não abro nada Eu não Hello Hello It's me Que bizarro Hello Cadê minha arma? Eu queria uma arma Kidman Tinha um cara sentado aqui Eu vi que tinha um cara sentado aqui Eu não tô louca Eu acho Kidman Cadê minhas armas Kidman? Você me manda só com as bolsinhas Ai, Sebastião Eu vou ter que jogar, não é? Ok Entrando e saindo da cobertura Espaço Segurar Entra em cobertura E ícone de cobertura exibido O ícone de cobertura Será exibido Quando estiver à frente Ok A SD Paralelo Quando estiver perto do controle Sobre a cobertura O ícone é exibido Mostra-se em direção Ok Vai dar uma merda sem fim Não vai? Aí ele se teletransporta Ele vai assustar, não vai? Pode levantar, amigo Como membro da equipe de busca Gente, que sádico Será que ele é um serial killer? Tenho que conseguir sair daqui Nossa, que bizarro Tem alguma coisa aqui? Ah Que merda de barulho é esse? Ai, meu olho Ok Uma foto de outra vítima De assassinato Isso é um uniforme Na Mobius Bem iluminada e focada Parece que uma arma Foi usada Para disparar na cabeça dele Ai, desculpa, gente Quando eu fico com medo Eu fico com gases Olha lá Eita Luna, tinha um cadeado Não desce Você não faz nada Nossa, que bosta, hein, Sebastião Aqui também está aberto Eu vim daqui, não vim? Jogo, eu já estou perdida Alô? Ah, não Manequim, não Mano São cabeças embaladas Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tem um psicopata aqui Tem um psicopata aqui Será que ele é um serial killer? Ele parece matar as pessoas Tipo, de uma mesma frequência, sabe Do mesmo jeito É, ai, 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 ai Onde é que eu saio? Tá escrito? Eu não sei ler. Quer dizer, eu não sei ler o que tá escrito ali. Eu não sei ler, gente. Tá tudo bem. Vamos embora, que eu tô com um cagaço desse lugar. Vai, amigura em qualquer botão aí. Vai pra qualquer lugar. Só sai daqui. Kidman, você me enganou. De novo. Quero a minha arma. Cadê minhas armas? Não vejo minhas armas, Kidman. Nem gel verde. Cadê gel verde, Kidman? Vão viver, não vão. Conseguiu balançar? Mano, que coisa horrível. Uia. Sai. Eu tô com um pouco de cagaço. Opa, fechou aqui. Opa. Elas não tá... Opa. Mudou de novo. O que está acontecendo nesse local? Opa. Não. Já começa frenético desse jeito? Alô? Sebastião. Sebastião, eu virei a câmera. Por que você não virou? Tô com medo de ficar com a lanterna acesa. E dá ruim. Olha a minha cara. Sou bonito pra caramba, né? Mano. Que porra é essa? É você, amigo. Não chama assim. Eu vi no espelho. Eu vi no espelho. Eu vi no espelho. Vocês viram no espelho? Eu vi no espelho. O que é isso? Que merda. Não, 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 não corre se baixa corre se baixo quando se baixam corre se baixam corre sério não tá não joguei o te leste querido joguei o te leste do tempo mesmo ela vai pegar meu pé ela vai pegar o cara vai pegar meu ela vai pegar meu ela vai passar o chique bicho que bicho que bicho feio já começa assim eu pensei que ia começar calmo sabe que é aquela amigo quantas merdas não é porque se cada merda for uma cabeça ou é rato não 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 posso prosseguir vou morrer né eu vou morrer muito eu vou morrer muito ela vai vir de novo ela vai ela vai ela estão preparados eu não eu não eu vou morrer eu sei que eu vou eu sei eu sei eu sei tá prepara para correr prepara para correr prepara para correr não tô escutando ela eu só queria uma arma ela vai aparecer eu falei que ela ia aparecer eu falei eu falei ela corre ela eu não tô nem aí sai da frente eu fiz merda 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 eu já morri vai corre corre o mundo é bom sebastião o que foi isso que porra tá rolando aqui Regeneração de saúde automática Quando sua saúde estiver crítica, baixa Criticamente baixa, a barra de saúde Ficará vermelha Enquanto a barra de saúde estiver vermelha Ela se regenerará Ela se regenerará Tá certo Regenerará automaticamente Até certo ponto Ela se regenerará Mais rápido se você não se mexer Então, tente encontrar Um local seguro para se esconder e se recuperar Quando estiver em condições críticas Tudo bem Vou ficar aqui Gente, eu vou saindo Quer dizer, eu vou saindo não Eu vou terminando esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, muito obrigada pelo seu joinha Se inscreve no canal caso não seja inscrito Compartilha com seus amigos com o meu junto do bocado Se inscreve nas redes sociais para a gente dar uma interagida Aqui na descrição do vídeo E se ainda tiver o grupo do Discord Entra no grupo Leva nos seus amigos Vamos fazer amizade E o Ru Ai meu cabelo, tá tudo bem Enfim, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau